O vídeo review basicamente é você fazer um vídeo falando sobre determinado produto e você pode fazer isso como afiliado. Por exemplo, eu tenho esse iPhone aqui, eu poderia fazer um vídeo falando sobre esse iPhone, quais são as características, qual é a câmera, como funciona esse iPhone. Eu poderia fazer um demonstrativo mostrando esse produto aqui, mas como afiliado você não necessariamente precisa ter o produto na mão para você fazer um vídeo review. Por exemplo, aqui eu vou te mostrar, nessa plataforma aqui que é a Monetize, se você observar aqui embaixo em comissão, eu fiz em torno aqui de 5 mil reais em comissões. E esse resultado aqui foi 100% utilizando essa estratégia de vídeo review. E essa estratégia eu utilizei bastante ali no meu começo, principalmente para gerar caixa. Se você aí, a pessoa que está iniciando agora, não tem muito caixa para estar investindo, por exemplo, em anúncios, essa estratégia aqui é muito boa porque você não precisa ter muito dinheiro para começar com ela. Inclusive, dá para você fazer sem precisar estar investindo, tá? E basicamente, o que você vai fazer? Você pode selecionar um produto como esse aqui nessa plataforma que é a Monetize. Tem diversos produtos aqui como afiliado, inclusive produtos físicos e digitais que você pode criar esse tipo de vídeo review. Eu estou aqui no YouTube, eu pesquisei aqui um produto como exemplo para você entender. Esse aqui é um produto que é da gringa, um produto ali que você ganha em dólar. Nesse caso aqui, precisaria fazer um vídeo review em inglês. Tem essa opção também, você pode fazer um vídeo review para o Brasil e também você pode fazer um vídeo review para fora do Brasil, em inglês, em espanhol, enfim. Ah, Bruno, mas eu não sei falar outra língua e eu não quero aparecer. É possível fazer? Com certeza, você consegue fazer. Você pode, inclusive, contratar um freelancer, né? Nesses Orcano da Vida, por exemplo, aí. Você pode pesquisar no próprio Google ali, freelancer, que grava vídeo. E você pode contratar uma pessoa dessa para estar gravando um vídeo review para você. Basicamente, o que você vai fazer é só o roteiro ali e a pessoa vai gravar o vídeo. Então, eu pesquisei aqui o Pura Viva e se você observar, aqui tem várias pessoas fazendo esse tipo de vídeo review, que é um produto físico. Esse produto aqui é um produto de emagrecimento e as pessoas estão fazendo aqui. Essa pessoa aqui, ela apareceu. Nesse outro vídeo aqui, se você prestar atenção, a pessoa não aparece. Ela coloca aqui, nesse caso, um vídeo ali de uma pessoa falando ali sobre a gordura dela. Esses vídeos aqui você consegue encontrar através da internet. E aqui embaixo você vê vários outros vídeos. Inclusive, tem vídeo aqui, eu tenho certeza que as pessoas gravam também mostrando a tela do computador. Mostrando ali, no caso, a página de vendas, que é o caso desse review aqui. Se você prestar atenção, está mostrando ali a página de vendas desse produto. Dá para você intercalar fazendo ali aparecendo, se caso você quiser aparecer. E dá para fazer dessa forma também, você gravando ali a página de vendas daquele produto. É a opção que você tem. E a outra opção, como eu falei, você pode contratar um freelancer ali para estar fazendo. E uma dica para você aqui de ouro, para você conseguir se posicionar muito bem aqui nesses vídeo review, é você pegar canais como esse aqui. Observe que todos esses vídeos aqui, que estão no topo aqui, são vídeos que estão em canais autoridade. Como assim, Bruno, canal autoridade? São canais onde, normalmente, tem um público muito grande. Por exemplo, esse canal aqui é um canal relacionado a funk, como você pode ver aqui. E as pessoas estão pagando esse dono desse canal aqui para criar vídeo review. Observe o tanto de vídeo review que tem aqui dentro. Tem vários produtos aqui que são da gringa. Tem produtos aqui, eu tenho certeza que vai ter do Brasil também. Mas a grande maioria das pessoas estão focando bastante na gringa, porque você ganha em dólar, obviamente. E como você pode observar, são pessoas que estão fazendo vídeo recente. Há 13 horas aqui, a pessoa acabou de postar esse vídeo. Há 11 horas, há 12 horas, aqui há 18 horas, há 15 horas, 17 horas, há um dia. São vídeos bastante recentes e isso mostra que a estratégia está funcionando e muito bem. Então, é uma excelente estratégia para você gerar muito caixa, inclusive ganhar muito dinheiro também, que se você focar 100% da sua energia nela. Obviamente que precisa ter um pouco mais de tempo, você precisa focar nisso aqui, porque você vai precisar produzir esse vídeo e fazer produção. Normalmente, ele demora um pouco mais, mas você tem a vantagem ali que não precisa estar investindo muito. É uma excelente estratégia para você que quer começar e para você também ali que quer gerar um caixa e muitas vezes ali não consegue estar investindo, por exemplo, em anúncios.